Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. E hoje vamos tratar de um tema que é de muita importância também na nossa vida diária. Você vê que todas essas lições, tratando das leis morais, têm grande importância na nossa vida. Por isso que optamos por gravar esse estudo com todas as leis morais contidas no Livro dos Espíritos. E hoje estamos estudando a lei do trabalho. O trabalho que muitas vezes a pessoa acha que é só para ganhar dinheiro. Ah, eu trabalho para ganhar dinheiro. Não. Nós trabalhamos também para o crescimento espiritual de cada um de nós. Vamos entender isso. Nós criamos um arquétipo que é uma vontade de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa. Então, cria-se um arquétipo, que é a matriz, o ponto inicial. O que o trabalho vai fazer para eu chegar naquela coisa que eu quero chegar? Então, ele vai dinamizar o arquétipo. O arquétipo vai virar virtude. Quando vira virtude, eu sou senhor daquilo que eu planejei um dia ser. Então, o trabalho vai me levar a essa realização que vai me ajudar muito naqueles meus sonhos, naquilo que, de fato, eu entendo que seja bom para mim. Então, o trabalho é uma mola que nos proporciona os grandes feitos. Agora, é evidente que tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, o seu lado bom, o seu lado ruim. Tem trabalhos que são para grandes eventos do avanço espiritual, do avanço evolutivo das pessoas. Tem outros que se dedicam a trabalhos que não vão ajudá-los definitivamente na sua evolução espiritual. Antes, vão estagná-los. Então, são os trabalhos da criminalidade, os trabalhos da corrupção, os trabalhos do corruptor, os trabalhos da má atuação em qualquer campo da vida. Às vezes, tem pessoas que são expertos em tirar a carteira do outro. Isso é um trabalho, mas é um trabalho que vai estagnar a pessoa que faz isso nos campos abissais do seu inconsciente. Então, ele faz hoje achando que está fazendo um grande serviço, não dá rir, ironiza, só que ele está criando um problema seríssimo para ele mesmo, que um dia ele vai ter que resolver isso. Então, eu preciso saber, o trabalho justo, o trabalho digno, me faz criar virtudes. O trabalho injusto, indigno, me leva a vícios. Então, entre virtudes e vícios, que são os anjos e os demônios de cada um de nós, é preciso escolher qual que eu quero para mim. Então, eu posso ser muito bom numa esperteza qualquer. e faço aquilo que eu bem entendo e iludo todo mundo. Isso é um perigo, porque eu estou usando mal as minhas energias, principalmente a minha energia psíquica do pensar e do trabalhar a forma de corromper, a forma de tirar para o outro aquilo que não me pertence. Agora, se eu trabalho dignamente, é cansativo, mas esse é o meritório. Esse está me fazendo crescer, o que está fazendo evoluir. Então, eu preciso ter cuidado com isso, para ver o trabalho que eu faço, o que está fazendo para mim de positivo, de bom. Então, não adianta querer... Por exemplo, se eu sou de uma atividade autônoma e acontece um problema num domingo, por exemplo, na casa de uma pessoa e essa pessoa precisa resolver aquele problema, e eu sei que é um domingo e aquela pessoa não vai achar ninguém, eu vou lá e cobro o dobro do que vale aquele trabalho. Isso é complicado, porque costuma você ter que pagar na segunda-feira com uma coisa que acontece na sua casa. Isso aconteceu comigo, gente. Infelizmente, há muito tempo atrás, eu cobrei um serviço que poderia ter cobrado mais barato, mas eu cismei que ia cobrar daquele jeito lá. Cobrei, quando eu cheguei no meu carro, meu carro não andou. Chamei o mecânico, eu paguei o mecânico exatamente que eu tinha pedido lá no trabalho. Aquilo foi uma grande lição para mim. Por isso que eu estou passando para vocês. Eu era ainda um jovem, inexperiente desses conhecimentos. Eu estou passando para você não fazer isso, porque é sempre assim. Aquele que cobra em excesso, aquele que aproveita do problema do outro, aquele que compra uma casa que vale 500, ele compra por 200, com certeza não será feliz. Então, o trabalho tem que ser digno, para que onde estiver, eu seja respeitado. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje lendo essa informação aqui. É da lei trabalhar, não só para garantir o sustento de cada dia, mas especialmente para dinamizar a alma em busca dos conhecimentos que são infinitos. Trabalhemos, pois, há muito o que aprender. E como disse Jesus, meu pai trabalha até agora e eu também. Lei do trabalho e missões espíritas. Eu quero falar uma coisa para vocês, que nós vamos inserir neste trabalho algumas anotações dos espíritos desencarnados que nós encontramos na literatura espírita, corroborando, todos eles, a importância do trabalho. Então, nós vamos fazer isso, tá? Para ficar mais interessante aqui o estudo. Então, vamos continuando com a proposta aqui do estudo. Então, nós vamos tirar um texto do livro Voltei, do Irmão Jacob. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier. Irmão Jacob é o Friedrich Figner, que foi um dos diretores da FEB. Ele já é desencarnado, claro, né? O tema diz o seguinte, o trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Olha que bonito, né? Então, o triste fica reconfortado, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Então, a gente, às vezes, fica sabendo do trabalho que muitas vezes essas pessoas que foram detidas, que foram presas, e depois, eles cumprindo a pena, eles saem e conseguem um trabalho, aí ele vai se admitir. O que é melhor para ele? Fazer o que ele fez antes, que o levou à prisão, ou trabalhar dignamente para chegar em casa, sabe? Olhar para os filhos dele e dizer assim, eu trabalhei. Então, eu trouxe para vocês o fruto do meu trabalho. Isso é muito importante, sabe, gente? Isso tem um valor intrínseco na alma que poucas pessoas param para refletir sobre. Tem um valor imenso, que é o valor da realização, o valor do espírito imortal em busca da sua imortalidade. É quando ele faz tudo certo, o trabalho para o bem. Ah, essas pessoas que acham que enganam os outros, não. Estão enganando a si mesmos. O engano é para cada um deles, né? Bom, então vamos continuando. Aqui nós vamos colocar, né? Que tiramos das leis morais do livro dos Espíritos. Como nós estamos dizendo, essa luz, né? Bem interessante. Que é a luz das lições espíritas. Espíritas, tá? Então, é... Então, das lições espíritas, das leis morais, da lei do trabalho, nós vamos pegar o primeiro sub-item do estudo, que é necessidade do trabalho. Então, Allan Kardec, o que ele faz? Ele divide em sub-itens o estudo do trabalho, como ele fez nas outras leis também. Então, aqui ele começa com a necessidade do trabalho. Sabe? Porque, às vezes, a pessoa pensa que... Sabe que eu preciso trabalhar mesmo? Será que Deus não podia me dar tudo de graça? Gente, Deus já nos dá tudo de graça. Essas coisas que você alimenta aí, essas verduras, frutos, legumes, isso tudo é de graça. O ar que você respira. O que você paga lá no mercado é a pessoa que plantou, colheu e levou para você. Mas o fruto em si, o legume, o cereal, ninguém faz isso, não. Isso é de Deus. Isso é graça de Deus. O agricultor não faz isso. Ele planta a semente. rega, dá o trabalho para ele, ele rega, você vê que é tudo bem, tem cadeado. Ele também está fazendo o trabalho dele. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a 674. Kardec pergunta assim, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Necessidade do trabalho é lei da natureza? O que você acha? Você acha que não precisa trabalhar? que deveria ser tudo de graça? Que a gente não precisaria de se esforçar tanto? Tem gente que pensa isso, meu amigo, meu amigo. Eu já conversei com pessoas que elas disseram assim para mim, quer ver? Ah, Deus devia dar tudo de graça para a gente. A opção do trabalho seria nossa. Mas tudo de graça. Você vai no mercado, você pode pegar o que você quiser, não tem que pagar nada. Então, eu fico pensando, essas pessoas não sairiam da ignorância, não. Ficariam eternamente ignorantes, porque o trabalho nos ajuda a vencer a ignorância. Não é isso? Vamos ver a resposta deles. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é da lei da natureza. Por isso mesmo, que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Quero contar para você uma coisa. Às vezes a pessoa reencarna e ele tem problemas físicos, por exemplo. Aí não pode trabalhar, porque ele não enxerga, ele não escuta, ele não anda, enfim. E aí a gente vai observar que muitas pessoas que nascem com essas deficiências, com esses cuidados, necessitando de cuidados especiais, que, na verdade, eles encontram um meio de trabalhar assim. Eu trabalhei com pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, trabalhei com pessoas em cadeiras que são cadeirantes, ou que usam bengalas, estavam trabalhando. E aí você pensa assim, mas aquele que reencarna e que nem sai do leito, não é difícil falar. Às vezes vive 30, 40 anos, conheceu um caso assim também, que a gente ia dar passo a uma menina, se chegava lá, ela estava com, parece que, 30 anos, ela tinha uma carinha de bebê, mas era um pouquinho mais crescida. E esse caso, precisa trabalhar? Aí eu sempre busquei essa resposta. E um dia eu estava assistindo um vídeo sobre transcomunicação, que é a comunicação por instrumentos. por exemplo, os espíritos conversam com os desencarnados, com os desencarnados, através de gravadores, que são depois decodificados em programas de computador, enfim, existe essa possibilidade da transcomunicação. E aí uma médica lá de São Paulo, ela pediu licença a um hospital que ela trabalha, para instalar algumas câmeras e alguns gravadores, lá na UTI, para ver se, quando a pessoa está em coma, se é possível saber o que está acontecendo com o espírito. E assim ela fez, conseguiu autorização e fez isso. Foi uma surpresa, porque gravou-se os espíritos conversando entre eles, uns falando assim, olha, eu estou aguardando só mesmo o desfecho, eu vou retornar, não vou ficar mais no corpo físico, outros dizendo assim, não, meu corpo já vai ficar bom, eu vou retornar, eu tenho uma tarefa a cumprir. E assim eles conversavam, uns acalentavam os outros, uns excluíam os outros. Isso é trabalho, gente, isso é trabalho. Você vê que mesmo o estado de coma do corpo físico, o espírito pode trabalhar. Então o trabalho é fantástico. É ele que nos alimenta mesmo as nossas buscas, os nossos sonhos. Se eu tenho um grande sonho de realizar alguma coisa, então eu vou ter que trabalhar para eu fazer aquilo ou então conseguir numerários que me garantam adquirir aquilo. Então olha que interessante que é de estudar a lei do trabalho. Então nós pegamos uma informação do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. Então o Emmanuel vai dizer assim, o trabalho desse modo é o alicerce da existência produtiva. Assim como a raiz é o fundamento da árvore. Então quer dizer, o trabalho é o alicerce da existência produtiva. Então se eu sou um ser que produzo, que tenho essa condição de fazer coisas, então faço pelo trabalho. Então eu alicerce das minhas conquistas, das minhas produções, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Ou seja, o trabalho é a raiz daquilo que nós queremos conquistar, aquilo que nós precisamos conquistar. Até para você arrumar a sua casa. Sua casa está meio bagunçadinha, você tem que ter um trabalho, né? Aí você se dedica àquele momento ali, trabalha, trabalha, daí a pouco sua casa está limpinha. Foi bonito, não foi? Aí ficou cheirosa, ela ficou arrumadinha, porque você exerceu uma ação de trabalho. Então o trabalho é quando você movimenta energias para realizar algo. Como eu disse, infelizmente tem pessoas que usam para o mal, para realizar coisas negativas, né? Às vezes tem pessoas que têm uma inteligência avançada e usa totalmente, né? Para ser hacker, por exemplo, para ser ladrão, para ser corruptor, né? Infelizmente. Eles estão trabalhando, então, porque eu trabalho a energia psíquica, né? Então eles estão trabalhando, mas os resultados disso, meu Deus, vão ser muito complicados. Temos que pensar um pouquinho mais pela lei de causa e efeito ou a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton, todo mundo conhece, né? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então eu tampo uma bola na parede e a bola volta para mim, com a mesma força que eu tantei. Assim também é a vida, né? Tudo que eu fizer volta para mim. Se eu fiz o bem, ótimo. Virar o bem. Se eu fiz o mal, pode esperar que venha a resposta. Não é isso? Bom, aí vamos continuando aqui. Veja bem. Questão 675. Por que trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Por exemplo, arrumar, construir alguma coisa, arrumar alguma coisa, fazer, né? Alguma coisa de transporte, que eu tenho que pegar peso, alguma coisa ligada à matéria? Então essa é a pergunta de Kardec. A resposta é não. O Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Só não trabalho o ocioso, o preguiçoso, né? Esse fica lá deitadão, né? Todo entorpecido por ele mesmo, né? Então eu preciso levantar dessa cadeira, desse sofá e trabalhar. Às vezes a gente levanta de lá com a cara emburrada, sabe? Com sono, querendo ficar entorpecido. Porque esse entorpecimento está lá na mente, né? Deve ter sido adquirido por um outro momento também de entorpecimento. Às vezes com a bebida alcoólica, que entorpece muito, né? A pessoa bebe, 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 a mente vai ficando entorpecida. E aí depois ele tem que viver com esse entorpecimento, essa preguiça, essa ociosidade. Isso tudo nós temos que entender, gente. Senão nós vamos ficar aí perambulando pela vida. Do livro Roteiro de Emmanuel, a gente encontrou o seguinte, olha, o trabalho é a escada divina de acesso aos laureis imarcessíveis do Espírito. É pelo trabalho que nós crescemos, né? É pelo trabalho que nós vamos nos organizando, que nós vamos estratificando o bem em nós. Então é trabalhando, é atuando na nossa profissão, né? Se nós trabalhamos, por exemplo, num centro espírita, que a gente possa fazer do nosso trabalho algo muito produtivo para aqueles que estão se beneficiando deles. sabe? Eu vou fazer um jantar, eu vou preparar uma cesta básica, eu vou fazer um enxogolzinho de bebê. Todo mundo que olhar o meu trabalho vai dizer assim, nossa, que coisa linda, né? Que coisa bem feita. É isso aí, gente. Não para a nossa vaidade, mas para a construção do bem em nós. Olha que bom, eu fiz as pessoas gostarem, então eu vou cada vez mais melhorar aquilo que eu faço. Porque é isso, gente. Vai ajudando o espírito nas suas conquistas dentro das leis de Deus, né? Preciso trabalhar. Por que o trabalho se impõe ao homem? Pergunta de Allan Kardec, a questão é a 676, né? Resposta. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação, e ao mesmo tempo o meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Deixa eu contar para vocês uma coisa muito legal. Quando nós chegamos no homem, a gente começou a se organizar para viver como homens. A gente vivia como seres inconscientes, animais irracionais. E aí agora nós vamos viver como animais racionais. Pelo menos naquele princípio, muitos filósofos dizem isso, que somos animais racionais. Muito bem. Então, antigamente, a gente saia na caça, a gente ficava na espreita da presa. A presa dava uma bobeirinha, a gente voava em cima dela e pegava a presa. Às vezes não pegava, né? Porque não tinha uma estratégia definida. Era uma correria, né? E eu sou mais forte, então eu te pego. Mas se a presa fosse mais ágil, eu não te pegava. Muito bem. Quando a gente chega no homem, aí é diferente. Agora nós vamos organizar a caça. não é mais aquele jeito adoidado, né? Então tinha os espíritos superiores que estavam ali ajudando os seres primitivos. Quando a gente fala de espíritos superiores, são espíritos mais avançados, com mais inteligência, né? Então eles orientavam ao seguinte, vamos pegar aqui um grupo de dez caçadores. Então nós vamos nos organizar em duas colunas de cinco. Então nós vamos fazer uma marcha. vamos olhar a presa e nós vamos nos organizar para pegar a presa. Então tem que ser uma marcha cadenciada. Então eles emitiam sons para a marcha. E aí eles iam fazendo aquele cadência da marcha. E aí eles, ao começar a andar, eles paravam de falar. Porque tem que ser silêncio, né? E aí eles iam mais na cadência. Quando a presa estava lá, eles faziam um arco, assim, e encurralavam a presa. Então tinha uma estratégia. Isso é trabalho. Gente, isso é maravilhoso. Então ali nós começamos as estratégias do trabalho para a gente conseguir o nosso objetivo. E até hoje a gente faz isso, né? Busca estratégias de trabalho. Agora nós pegamos o livro Reportagem de Alentúmulo, do Humberto de Campos, que ele vai dizer o seguinte, olha, todo trabalho honesto no mundo é título de confiança divina. Todo trabalho honesto. Preste atenção. Todo trabalho honesto no mundo é título de confiança divina. Então que o nosso trabalho seja sempre honesto. Que a gente possa chegar no final da existência e falar assim, eu trabalhei a vida toda, mas a vida toda eu fui honesto. Eu fui honesta nas minhas atividades. Essa é a proposta de Humberto de Campos nesse livro extraordinário, né? Que é Reportagens de Alentúmulo, aliás, pouca gente nessa atualidade lê Humberto de Campos. Quero dizer para vocês que é uma leitura necessária e altamente produtiva e informativa. Toma nadinha na obra de Humberto de Campos pelo Chico Xavier. A questão 677 agora, Kardec pergunta assim, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Vamos ver o que eles respondem, né? Tudo e a natureza trabalham como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo, né? Então, quando os animais trabalham pela sua conservação, eles estão aproveitando o quê? A dinâmica da espécie que eles estão. Então, você está, por exemplo, vamos supor que a mônada, ela está pegando a dinâmica de um inseto, que tem que voar rápido, tem que se defender rápido, então, ali, ela está aproveitando a dinâmica que aquela ação própria da espécie impregna ela. depois ela vai para uma outra espécie, então, ela vai sempre usar a dinâmica, então, ela tem que se conservar para buscar a dinâmica da evolução ali, a dinâmica das ações daquela espécie. Mais tarde, a gente vai buscar o trabalho, aí, não só pela conservação, mas também com uma necessidade de elevar acima de si mesmo. Então, no princípio, eu usei só a dinâmica da espécie, agora não. Agora, eu estou buscando não só a minha conservação, mas também uma forma de me elevar sobre mim mesmo. Por quê? Porque eu estou numa posição de inteligência, de raciocínio, de apreensão de valores. Olha que interessante esse raciocínio que está no livro dos Espíritos, né? Ainda na questão 677, vai dizer o seguinte, quando digo que o trabalho dos animais se cifram no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos designios do Criador, e assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Por exemplo, a abelha trabalha, não trabalha? Trabalha. O que ela faz? Ela faz o mel. O mel não ajuda? Não é um alimento? Não é? É assim sucessivamente. Então, os animais contribuem para que a natureza seja essa maravilha que é. As formigas, as minhocas, elas trabalham na drenagem do subsolo. Então, tudo trabalha. Na busca da conservação, eles estão trabalhando. Então, a evolução nossa, a evolução espiritual, ela é feita à custa do trabalho. Então, o trabalho é uma lei de Deus. Temos todos que trabalhar. E cada trabalho na razão direta de cada inteligência, de cada cultura. Mas o trabalho é necessário. em todos os sentidos. Do livro Luz no Lar, que foi escrito por diversos espíritos, é do Chico Xavier, tem assim, eu trabalho, por mais rude no campo de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. Olha que bonito. Então, quando a gente está, por exemplo, esperando alguma coisa, se a gente trabalha, a coisa chega mais rápido. se você ficar lá de braço cruzado, olha esse moço aí, a gente não vai conseguir porque isso chega rápido. Então, o trabalho, ele precisa acontecer, né? Para que nos edifique no bem que nos alivia. Guarda isso aí, que é interessante esse texto, né? Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? É interessante, Ricardo, no mundo superior, todo mundo tem que trabalhar também, a resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ansiosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Olha, é claro, se o espírito chegou ao mundo superior, ele chegou como? Pelo trabalho. Ele chegar lá, ele vai ficar parado? Não, é só diferente. Não é mais uma natureza tão pesada quanto a nossa, né? Um trabalho tão material quanto o nosso, mas há um trabalho que a gente nem supõe para a gente começar a entender a grandeza do universo. Meu amigo, minha amiga, é preciso trabalhar. Não vem de graça, não, né? Então, a gente tem que trabalhar. A gente, hoje eu estava assistindo um vídeo que consta que tem um sol que é um bilhão de vezes maior que o nosso sol. Aí você fala assim, peixe, esse negócio aconteceu por acaso, esse sol? Esse astro superior, superlativo, ele foi moldado por inteligências, né? Então, isso é trabalho. Então, tudo é trabalho. Nós vamos trabalhar o tempo todo. Porque a necessidade do aprendizado nos obriga ao trabalho, né? É do livro Encontro Marcado de Emmanuel, a gente vai encontrar a seguinte informação, olha, nunca é demais qualquer referência ao trabalho. Fator de evolução e burilamento. Então, tudo é interessante porque nos ajuda a evoluir e burilar as nossas têmperas. Aí, muitas vezes, mal educadas ainda, né? Então, o trabalho vai nos ajudar. Às vezes, você fala assim, nossa, tem pessoas inteligentes que trabalham naquela função mais rude. É o que ele precisa? Não tenho dúvida. É o que ele mais precisa naquele momento. questão 679, né? Achar-se-á isento da lei do trabalho, o homem que possua bens suficientes para ele assegurar a existência, se ele está cheio de dinheiro, não precisa ganhar dinheiro mais, que ele já chega para ele de alguma maneira. Ele está fora do trabalho, do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que ele expõe, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido alimentar-se com o suor de seu rosto, mas, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. aquele negócio, às vezes a pessoa tem uma renda muito alta, que ele não precisa de trabalhar para conseguir o seu salário do fim de mês, porque ele tem dinheiro sempre que ele precisar, só que ele tem que ajudar. Aí que está, ele tem que criar situações para ajudar alguém, ele não pode ficar ali sentado no meio da sua fortuna, enquanto que ele poderia estar criando uma empresa, criando uma possibilidade de trabalho para aqueles que não têm o dinheiro que ele tem. Então, tudo tem que ser trabalho. A pessoa que nasce na fortuna, segundo o livro dos Espíritos também, é uma missão muito difícil, porque ele se acha isento de qualquer coisa, faz o que quer, vai aonde quer e quando quer. E aí ele pode estar cometendo grandes erros por causa disso. está lá no livro dos Espíritos também, tá, gente? Bom, então vamos continuar aqui. No livro Ave Cristo de Emmanuel, está, o trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos encontraremos como pássaros que depois de se perderem uns dos outros, suas rajadas no inverno se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Coisa bonita, né, gente? Muito bonita. Então, no livro Ave Cristo, logo no início do livro, tem um encontro daqueles Espíritos que vão reencarnar. E um acerto entre eles, ah, nós vamos reencarnar? Ok. E quem vai ser quem? Onde nós vamos atuar? Como é que vai ser? Quem vai ser filho de quem? E ali eles fazem um acordo muito interessante com eles, entre eles, que é o livro Ave Cristo de Emmanuel. Nossa, um livro muito lindo, né? E aí os Espíritos vão dizer, o Emmanuel vai dizer o seguinte, o trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontraremos como os pássaros que depois de se perderem uns aos outros sobre as rajadas do inverno se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Os animais vão para as suas migrações e aí eles se perdem lá uns dos outros por causa do vento ou alguma coisa e lá na frente eles se encontram de novo. Então o trabalho é essa escada luminosa para essas esferas superiores que nós vamos nos reencontrar todos lá. Pode ser que algum ficou para trás agora, um se perdeu no caminho, mas vamos nos reencontrar porque esta é a dinâmica da vida criada pelo nosso pai. A questão 680 não há homens que se encontram em possibilidade de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é portanto inútil não já falamos sobre isso não já? Vamos ver o que os Espíritos dizem. Deus é justo e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Aqui a gente pode fazer uma interpretação também assim. Se eu errar muito hoje eu vou viver a expensa dos outros no futuro. Posso viver, né? Mas quando eu sair de lá ou nessa encarnação ou na outra eu terei que trabalhar para pagar aquilo que me foi que eu usei da ajuda do outro. Então tudo na natureza se encadeia. São 540 do livro dos Espíritos desde o átomo até o arcângel. Tudo se encadeia. Então não adianta. Ah, coitadinho de mim estou dodói não posso fazer nada não sei o que mas um dia você vai ser é natural todo mundo vai ficar curado todo mundo e aí nós nós fomos e temos que fazer esse acerto. Eu fiquei 40 anos dependendo dos outros. agora eu estou curado agora eu vou ajudar eu vou dar a minha força tarefa para ajudar naquilo que eu fui tão ajudado. Essa é da lei de Deus também. No livro Contos e Apólogos do Humberto de Campos nós vamos encontrar o seguinte vai e constrói segue e atende ao progresso avança marcando a tua romagem com sinais imperecíveis das boas obras o trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te reconduzirá ao paraíso a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Então nós estamos trabalhando aí gente desde ali o princípio da nossa evolução enquanto homens e também antes como animais como homens um trabalho consciente. então nós aperfeiçoamos muito saímos da caverna e chegamos até hoje e tem que construir sempre. Como diz o Humberto de Campos vai e constrói segue e atende o progresso trabalhando sempre então cada vez mais o trabalho vai se tornando sutil percebe? Vai se tornando cada vez mais menos material menos grosseiro mas é trabalho. nós teremos aí alguns milhares de anos de regeneração onde nós vamos nos adaptar a vivermos em Deus. Isso será um grande trabalho que cada um vai ter que fazer individualmente porque para que o coletivo também chegue a essa conclusão. Então o meu trabalho é o seu trabalho. Imagina isso. questão 681 A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Será? Resposta certamente do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que? Por essa afeição recíproca os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na nossa sociedade atual. Às vezes a gente vê é muito comum a gente vê na televisão que alguém foi condenado ou então foi chamado à justiça por maus tratos e abandono de idosos. então tem muita gente aí que abandona seu pai e sua mãe quando ficam idosos e jogam lá nos abrigos porque não tem tempo de cuidar deles. Geralmente essas pessoas estão muito ligadas às atividades deles para aumentar valores e abandonam seus pais. E aí é que é o problema que também pode ficar velho. e ser abandonado também. Então um dos Espíritos diz assim que assim como os pais têm obrigação de cuidar dos filhos os filhos têm obrigação de cuidar dos pais. Então lá naquele princípio da encarnação os pais ajudaram os filhos naqueles momentos iniciais. Agora é preciso que os filhos ajudem os pais. Isso já é lei para dizer para vocês que abandono de idoso idosa pela família isso é perigosíssimo. Isso dá problema sério para quem faz isso. Ainda bem que existem os abrigos mas que eu vá para lá em um consenso. O idoso diz assim não meu filho você precisa trabalhar não minha filha você precisa trabalhar aqui eu vou ficar bem você vem me ver toda vez que for possível então aí é um consenso. Mas abandonar mesmo como eles fazem quantas vezes a gente fica sabendo em hospitais que a família abandona o doente lá. Eu fui lá na Fundação André Luiz lá em Guarulhos e eu vi cada situação lá muito delicada espíritos assim vivendo provas terríveis e os pais os familiares abandonam eles lá levam para lá e nunca mais que vê. Olha que que problema que essa pessoa está criando para ele. Vamos pensar sério sobre isso. Não abandone o teu idoso a tua idosa. Do livro Sermão da Montanha do Rodolfo Caligares vai dizer o seguinte o trabalho é um instrumento da nossa autorrealização suprimi-lo equivaleria a assustar o progresso individual e consequentemente a evolução da humanidade. Por quê? Porque a humanidade ela depende do trabalho de cada um de seus membros para evoluir. Você vê a cidade. No princípio era um centro que se criou para começar ali o trabalho de construção da cidade. Hoje a cidade é grande. Ela tem muita gente morando lá. Então tudo começou ali e tudo foi pelo trabalho. Então o trabalho é para todos. Por isso é que Deus nos dá o terreno nos dá as condições mas nos diz agora você faz a sua parte. Eu estou te oferecendo tudo agora com você. Eu te ofereço o barro para você fazer o tijolo para você fazer a lajota eu te ofereço as pedras para você fazer fundações para você concretar para você fazer isso aquilo tem areia tem tudo tem a terra e agora com você para você aprender. Você precisa aprender. Então isso aí é a dinâmica do trabalho. Nós temos que realizar para aprender. A Joana de Angeles disse que a inteligência é viver uma experiência e apreender a experiência e você fica inteligente nela. Caso contrário a gente não vai sair do lugar da ignorância e isso não é bom para ninguém. Agora é um outro sub-item que é o limite do trabalho que é o repouso. Então vamos ver lá. Questão 682 sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso não é também uma lei da natureza? Será necessário o repouso é lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência a fim de que se eleve acima da matéria. Às vezes muitas vezes a pessoa em estado de repouso está analisando a coisa que está vivendo. Às vezes ele está trabalhando trabalhando ele dá uma parada para descansar. Se o sono não vier às vezes ele está analisando nossa eu estou fazendo isso isso eu não sabia agora eu sei então o repouso também nos ajuda a fazer essa reflexão do que eu estou fazendo. O repouso é para o corpo o espírito não precisa repouso quem precisa de repouso é só o corpo o espírito precisa de momentos para meditar para refletir mas o corpo precisa são células e isso aí cansa então de vez em quando dá uma pensada dá uma parada para descansar o corpo mas a mente continua funcionando porque o espírito não para isso é que é interessante agora do livro Crônicas de um e de outro do Hermínio Miranda vai dizer o seguinte o trabalho é uma lei natural de Deus e um meio imposto ao homem para aperfeiçoar sua inteligência assegurar o seu progresso o seu bem-estar e a sua felicidade olha quanta coisa o trabalho nos proporciona quanta coisa útil que o trabalho nos oferece dentro das nossas lidas normais na evolução vai chegar um dia sabe gente que nós vamos estar lá no mundo espiritual ou em algum outro lugar mais evoluído e a gente vai falar assim nossa tudo que eu fiz até aqui me trouxe no momento no lugar que estou deve ser terá que ser pelo trabalho não há dúvida né agora vamos para questão 683 qual é o limite do trabalho né a hora que eu equilibro tudo qual o meu limite de equilíbrio do trabalho a resposta é o das forças em suma a esse respeito Deus deixa inteiramente livre o homem então enquanto eu tiver força eu vou trabalhar no momento em que as forças se exaurem aí eu tenho que dar uma 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 parada né eu tenho que que pensar né assim com mais com mais calma né do que eu estou fazendo tem gente também sabe que são terríveis né que estão tão ligados ao trabalho que eles não têm esse repouso eles levam o trabalho pra casa né fica aí trabalhando 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 então tem alguma coisa errada ou ele não está fazendo isso justo na hora certa ou ele pega a coisa demais aí depois começa a agredir né o sistema energético do corpo físico e aí o corpo pode não aguentar e dão ele pá que lá qualquer então tudo tem que ser com equilíbrio vós sois o sal da terra disse no jesus tá é bom pra pensar né jesus questão agora não é do livro ainda depois da morte do leão denis que o leão denis vai dizer o trabalho não é um castigo mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade quando eu estava estudando essa questão das maravilhas do mundo né se você já parou pra refletir sobre isso vou botar aqui que é mais alto então se você já parou pra refletir sobre as maravilhas do mundo antigo né sabe que tudo era trabalho né colosso de rodes né o farol de Alexandria tudo era trabalho eles criaram aquelas maravilhas o Cristo Redentor que é do atual né você já imaginou como é que foi construído o Cristo Redentor lá no Corpovado então tudo é trabalho o médico que opera a médica que opera né o advogado que trabalha para defender alguém que é justa de justa defesa o juiz que trabalha estudando os processos que aquilo iria ser muito cansativo e estudando os processos para dar uma opinião justa meu amigo o trabalho justo é uma arte uma arte por isso que nós somos alertados para o trabalho justo porque tudo acaba na estética né tudo é belo o universo é belo uma estética maravilhosa e quem construiu o universo os espíritos que sabem manipular o fruto cósmico universal e criar o que é preciso ser criado e tudo com beleza com perfeição com harmonia isso leva ao trabalho então aquele que não pensa assim sobre trabalho que faz de qualquer maneira ele vai ter que aprender vai demorar muito para entender isso e aí ele vai ficando para trás na evolução os outros estão evoluindo mas ele está ficando para trás sabe aquele texto do ave Cristo aquela ave que ficou na rajada do vento mas depois um dia vai ter que chegar lá então não reclame do trabalho não ache que você está sendo injustiçado pelo trabalho injustiçada ele vem na medida da sua necessidade de aprendizagem é isso que nós estamos entendendo aqui do estudo das leis morais da lei do trabalho questão 684 o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo aos seus inferiores excessivo trabalho é isso aqui é mais fácil a gente entender isso é errado mas vamos lá isso é uma das piores ações todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores por quanto assim fazendo transgrente a lei de Deus tem gente tem empresário lembro muito disso eles pegavam aceitavam pedidos assim muito grandes né para aumentar o valor financeiro da empresa e obrigavam os empregados a trabalharem muito então isso está errado não é erro ter a empresa sabe ter o local para se trabalhar o erro é o empresário que abusa do seu empregado aí é erro mas a empresa em si as máquinas a possibilidade do trabalho pode ser necessário não pode confundir uma coisa com outra então aqueles que não os empresários que não cuidam da justiça de lidar com seus empregados aí sim esse está errado mas é o empresário não o sistema o regime tá guardem isso que isso é importante tem muita gente falando coisas que não são reais né do livro dicionário da alma de autores diversos a gente vai encontrar o trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo é um refúgio contra as aflições que dominam o mundo retém o mistério divino da iluminação íntima esse livro dicionário da alma são textos né que foram retirados das mensagens e colocados em uma ordem alfabética é muito interessante esse livro quando foi lançado foi muito procurado atualmente talvez nem tanto mas é um livro muito muito interessante então esse é isso você encontra no item trabalho então você encontra essas joias aí né que é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo o refúgio contra as aflições que dominam o mundo o mistério divino da iluminação íntima tá vendo o que é o trabalho como que nós temos que pensar trabalho é dessa forma né esquecer de muita gente que estão falando coisas que não devem né questão 68 tem o homem o direito de repousar na delícia essa é a grande pergunta né resposta sim que nada que a nada é obrigado se não de acordo com as suas forças se ele está na delícia mas tem forças para trabalhar que ele trabalhe pra não ficar ansioso né então tem pessoas aí de 60 anos você olha pra eles estão cansados né são faz parte da natureza deles da genética sei do estado emocional enfim um monte de coisas agora se ele está com 80 anos está disposto que ele trabalhe faça alguma coisa né de alguma forma desde que não o coloque em perigo né porque também tem coisas que são limitadas aos mais idosos que ele fazia com tranquilidade na sua juventude ou na sua maturidade então tem que ter o bom senso em tudo o bom senso tá é isso que temos que analisar tá na questão 68 5 a mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode né o forte deve trabalhar para o fraco não tendo este família a sociedade deve fazer às vezes desta é a lei da caridade hoje a gente tem aqui no Brasil algumas possibilidades de aposentadoria né por velhice aposentadoria rural já temos alguma coisa que nos ajude que ajude essas pessoas que perdem a capacidade do trabalho né por velhice então já ajuda parece que tem aposentadoria a partir de determinado tempo de vida porque a sociedade tem que ajudar gente os governos cobram impostos pra que ele cobra o imposto exatamente para ajudar a sociedade isso é justo né o governo cobre o imposto e aí ele vai trabalhar o social se a pessoa precisa dessa ajuda é muito justo que o governo faça isso ajude isso né Kardec faz uma observação aqui olha não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar é preciso que aquele que tem de prover a sua necessidade por meio do trabalho encontre que se ocupar o que nem sempre acontece quando se generaliza a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo com a miséria a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo é bom saber que esse equilíbrio é um trabalho do homem ele que tem que trabalhar isso a lei de mercado é assim tem muita coisa sendo oferecida então o valor cai tem pouca coisa o valor sobe então tem que ter um projeto para ajudar e tem os flagelos normais às vezes tem secas tem inundações aí os egípcios deram uma lição para a humanidade crie celeiros guarde para ajudar lá na frente se for preciso sendo necessário através a geologia hoje explica as possibilidades de um flagelo desse então vamos guardar para que ninguém passe fome então a sociedade tem que se ajudar para isso é preciso se ajustar governos e governados tem que estar no mesmo nível de responsabilidade e confiabilidade se um tiver acima do outro dá problema a política é maravilhosa gente é linda a política agora precisa saber como agir na política se não vira um caos o Will Duran ele falou uma coisa muito interessante ele falou olha para você exercer o capitalismo com muita propriedade você tem que ser uma pessoa muito inteligente claro ele tem que saber de tecnologias de ciências de lei de mercado tem que saber tudo isso e o socialismo para ser exercido com propriedade tem que ser por homens confiantes por homens justos por homens morais e o Duran um grande escutor que disse isso pensa aí o que você acha se você concorda ou não Kardec vai continuar mas esse equilíbrio dado seja possível estabelecer-se sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria esse elemento é a educação não é educação intelectual mas educação moral a gente falou ainda há pouco o socialismo precisa da educação moral não nos referimos porém a educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a quem incute hábitos por conta a educação é um conjunto de hábitos adquiridos aliás o Leandrini dizia isso que o mais ideal regime o mais ideal mesmo é meritocracia mas o Leandrini sabendo nossa pouca condição de exercer esse regime ele falou do socialismo cristão mas não título não é a verdade socialismo cristão o que é o socialismo cristão? amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo será que nós estamos prontos para isso? será? beleza pergunta a resposta fica por você Kardec vai continuar considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios sem freio entregue aos seus próprios instintos serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem quando essa arte for conhecida compreendida e praticada o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com seus de respeito a tudo que é respeitável hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis é isso que a Anualdemia coloca nós temos que ser extremamente inteligentes e moralizados a desordem e a imprevidência são duas chaves que só uma educação bem-entendida pode curar esse o ponto de partida o elemento real do bem-estar o penhor da segurança de todos vamos repetir essa proposta de Allan Kardec a desordem e a imprevidência são duas chogas que só uma educação bem-entendida pode curar esse é o ponto de partida o elemento real do bem-estar o penhor da segurança de todos então a gente observa meus amigos minhas amigas que tem solução para tudo agora como é que o educando vai entender isso? vai depender dele educando vai depender do educador vai depender do administrativo da educação então os três tem que trabalhar conjuntamente o educando tem que entender a necessidade dele aprender para ser maior o educador tem que entender que ele está estimulando o educando a crescer porque o educador estimula o conhecimento do educando e a administração tem que ser aquela que promove as condições ideais para tudo isso ora é muito bonito estudar essas coisas à luz do espiritismo então nós vamos agora pegar algumas importantes anotações sobre o trabalho tirado do livro estudando o evangelho do Martins Peralva olha que coisas interessantes que ele coloca aqui o trabalho em tese para o ser em processo de evolução configura sobre os três aspectos principais material espiritual e moral então amigo no trabalho você vai precisar disso você tem um aspecto material espiritual ao aspecto moral aí sim o trabalho vai começar a conseguir recursos e resultados extremamente favoráveis ao espírito aquele que trabalha né ele vai dizer o seguinte através do trabalho material propriamente dito dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo para com a família que Deus lhe confiou para com a sociedade de que participa eu estou entendendo não sei se você está também entendendo isso como é que os espíritos com níveis superiores vêem a vida né é completamente diferente da maioria das pessoas que às vezes querem passar o outro para trás né quer punir o outro quer fazer acontecer quer matar né quer destruir o outro não é verdade nem nada disso a vida é para todos todos são os filhos de Deus aquele que não entende isso ele terá graves problemas para resolver lá na frente por isso que a gente vê muita doença muita doença no mundo muita enfermidade né de onde vem essas enfermidades mau uso do tempo mau uso das propostas mau uso das ações com certeza então será que isso não é o bastante para as pessoas entenderem a dinâmica real da vida né pelo trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal olha que texto lindo né então pelo trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo né e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal tem uma uma condição bem interessante né de relação interpessoal que é verdade e amor então você coloca duas pessoas que estão trabalhando ou mais pessoas tem um lá aqui ou uma né que não está indo bem está fazendo errado mas ela está tentando mas está fazendo errado então alguém chega para ela e diz olha estou vendo seus esforços aqui você está querendo fazer certo mas só que você não está conseguindo 100% aí vem a grande questão é quando ele fez a apreciação não falou com carinho com a pessoa e oferece ajuda você quer que eu te ajude? eu posso te dar umas dicas aí está gente a verdadeira relação verdade e amor eu falo uma verdade para a pessoa mas eu ofereço alguma coisa é diferente de eu chegar para a pessoa e falar assim você é uma burra você é um burro idiota que não sabe fazer nada aí você destrói a pessoa essa relação chama verdade e ódio é verdade a pessoa está com problemas mas eu jogo o ódio em cima isso não é relação afetiva então tem muito chefe né parece chefe de tribo né que estão raivosos aí grita põe o dedo bate na mesa dá murro na mesa esses são psicopatas não entenderam ainda o que é o trabalho o que é estar num posto que ele está depois perde o posto aí fica chorando e enganando pelos cantos tudo é justo mas lei de Deus tudo absolutamente tudo né no campo da atividade moral lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas ou se for o caso para sublimar aquelas com que já se sente aqui em Arra então o trabalho vai nos ajustando sempre né em situações cada vez melhores maiores em propostas cada vez mais úteis para mim e para todos que estiverem comigo por isso nós trabalhamos por isso nós movimentamos movimentamos as energias que levam ao trabalho guarda com você porque isso é importante né e vamos encerrar esse estudo né com esse texto de João 5,17 mas ele lhes disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também meu pai trabalha até agora e eu trabalho também quem disse foi o senhor Jesus então meu amigo minha amiga nesse estudo a espiritualidade nos mostra né por todos os ângulos possíveis a importância e a necessidade do trabalho como a necessidade do repouso então agora fica por nossa conta né nós é que devemos analisar como é que eu estou perante o trabalho que eu exerço aquele trabalho que eu fui convidado a exercer ou convidada né o que que eu estou fazendo deste trabalho eu estou indo com alegria ou não se você não estiver feliz no seu trabalho analisa se é porque você quer uma outra coisa ou se você está mesmo com preguiça de trabalhar se você quiser não estar feliz porque está querendo uma outra coisa um salário melhor então amigo amiga lute estuda se aperfeiçoa que Deus vê as nossas intenções os Espíritos dizem isso Deus observa as nossas intenções se a sua intenção for útil for boa for leal ele vai te ajudar agora não adianta querer enganá-lo ah eu quero ganhar mais tal porque eu quero fazer isso quero veja se a sua intenção é boa se ela for Deus te ajuda olha meu irmão minha irmã estamos terminando o nosso estudo muito agradecido por você estar aqui conosco e mais esse momento do lições espíritas que Deus te abençoe te dê muita paz te dê muita harmonia interna para você se situar cada vez melhor na vida com mais dignidade com mais moralidade com mais ética com mais sentido espiritual harmonia emocional para que a gente prossiga infinitamente é o que nós vamos fazer progresso infinito então vamos nos ajustando desde já um abraço e até o nosso próximo estudo fique com Jesus até lá se Deus quiser obrigado por estar conosco nesse estudo esperamos você no próximo domingo para mais um lições espíritas o nosso o o o o o o Amém.